Olha só gente, vamos falar sobre a TV Tribuna, é sobre a TV Tribuna que a gente vai falar agora gente, porque de acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, deixa eu colocar aqui as imagens para você acompanhar, coloca aqui as imagens enquanto eu vou lendo aqui para você que nos acompanha, olha só, cadê aqui o texto? Aqui ó, olha só gente, de acordo com imagens do canal Guto, canal solar, onde mostram com detalhes a situação da Torre da TV Tribuna perto do Grupo Industrial João Santos, localizado na cidade de Olinda, dá para notar que a Torre da Emissora, que a Torre da Emissora, onde funcionava um antigo restaurante, todo mundo sabe dessa história aí do restaurante, Está toda deteriorada gente, vê só gente, olha só como é que está a Torre da Tribuna, vê? Aqui ó, onde vocês estão vendo aqui agora, aqui ó, era onde essa parte aqui, lá em cima, era onde funcionava o restaurante na TV Tribuna, o L-O-T, L-O-T o nome do restaurante, está com rachaduras, parte da torre no chão e a falta de pintura, a Torre, a Torre onde funcionava um restaurante na década de 90, hoje se encontra-se abandonada dentro da Torre, só restam os equipamentos da cozinha do extinto restaurante, lá na cozinha, lá tem portas, tem algumas mesas de cadeiras, tem alguns equipamentos de cozinha lá, que era do antigo restaurante, é onde funcionava lá na Torre, o elevador da Torre também não funciona há anos, está interditado, para quem não sabe o elevador da Tribuna, era um elevador panorâmico que passa pela essa parte aqui ó, onde tem essas duas faixas azul aqui ó, era onde ficava o elevador gente, era onde ficava o elevador, deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu botar aqui, era onde ficava o elevador gente, deixa eu falar aqui o resto da notícia, porque eu vou passar nas imagens e vou lendo para vocês aqui que estão nos acompanhando aqui no nosso canal, embaixo da Torre era a entrada principal da sede da TV Tribuna, é gente, olha aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, olha aqui Gabriel, tu que está acompanhando aqui nas imagens, essa parte aqui que a gente está mostrando agora em tela cheia, aí era a recepção da TV Tribuna, a porta principal da TV Tribuna, só que com esse descaso na Torre da TV Tribuna, que foi interditado no ano de 2013, a Torre está interditada desde o ano de 2013, tiveram que adaptar a entrada dos fundos para dar acesso à sede, os funcionários da emissora dizem que na área ao redor da Torre, que é essa área aí, ao redor da Torre, todo cuidado é pouco, pois os pedaços da Torre se desprendem lá da Torre, algumas achaduras aparecem da Torre, atualmente a Torre gente, só serve para instalar, onde é instalada a Torre da TV Tribuna, que é onde chega o canal para muitas casas dos pernambucanos e também o sinal da Tribuna FM, tá certo? A Torre só serve para isso gente, e tá aí né, deixa eu mostrar aqui as imagens para vocês, essas informações que a gente está dando exclusiva, essas informações que a gente está dando são exclusivas, tá certo? As imagens são do canal... Essa torre é muito grande hein? Verdade, as imagens são do canal Guto Solar, eita, olha aqui, esse lugar aí ó, não tem essa parte aqui Gabriel, que está essa esculona aqui, essa parte era tampada, só que com o tempo foram se desprendendo essas partes, tem uma imagem que está mostrando melhor aqui ó, aqui ó, aqui no final da imagem lá em cima, dá para ver que tem algumas partes que tampam as colunas ali, que segura ali o chão do topo da Torre, mas vê ali ó, essa parte azul era onde ficava o elevador panorâmico, dá para ver que essas partes aqui ó, esses quadradinhos aqui são as portas dos elevadores que estão fechadas, olha aqui ó, várias achaduras, pintura, caindo, tá um descaso gente, olha aqui gente, meu Deus do céu, e a torre é muito grande, olha só gente, como está a torre, e essa parte aqui de baixo, era a entrada principal, é muito bonita a entrada, olha para aí, muito bonita a entrada, mas eles tiveram que adaptar aí, eles não entram mais por aqui, por onde está esse carro branco aqui, eles tem que arrudear aqui, por uma rua aqui, para pegar a entrada dos fundos gente, é um descaso, um descaso, um descaso, se, voltando aqui para mim, se o Fernando Santos não tivesse desviado o dinheiro, tivesse pagado os impostos, pagado os seus funcionários de todas as empresas do Grupo João Santo, essa torre não estava desse jeito gente, era deteriorada desse jeito, isso daí, como a torre da TV Manchete em Recife, tem que ser tombada, se a TV Tribuna não quer tomar conta, bota na mão do governo, daqui de Pernambuco, ou então do governo federal, federal, porque é isso gente, é arquitetura, não pode ser, se se deteriorar desse jeito, tá certo? Tá aí as informações exclusivas aqui do canal Fala Mais Oficial, e o link do vídeo onde está essa reportagem, que é o canal do Guto Solar, vai estar aqui na descrição desse trecho que vocês estão vendo agora, tá certo? E as informações você só vai saber aqui no Fala Mais, é exclusiva essa informação aqui, tá certo?